Os looks estão a caminho do capítulo 3, que é fábrica de looks. Todo mundo pensava que o monstro amarelo seria esse pato, porém o verdadeiro vocês sabem que é esse aqui. Então com isso, o monstro rosa pode ser que seja de outra forma? Será que o monstro rosa vai ser desse jeito ou esse? E se for esse daqui, o monstro rosa, qual será a habilidade dele? Ele será cego? E qual será a verdadeira forma do monstro roxo? Ele é um verdadeiro mistério. Todo mundo sabe que no capítulo 2 tem um green robô. Será que no capítulo 3 ele vai estar pronto? Se liguem nessa imagem, aparece um monstro rosa, meio que sendo o funcionário do mês. E também essa outra carta aí falando, e sei lá cara, falando que ele tá ausente, eu não entendi muito bem. E sabe onde tá essas cartas aí? É o que estão falando, né? Aqui nessa casa. Só que a gente não consegue entrar. Pra mim entrar nessa casa, eu vou ter que usar um bug, pra gente descobrir se realmente está lá. O green tá aqui, eu vou aproveitar que o blue não está por aqui. Vamos tentar fazer o bug do emote, pra ver se tem essa imagem aqui nessa casinha, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer... Ai, não tô conseguindo, velho, porque o carinha tá bem aqui na minha cola. Se vocês querem o capítulo 3 de Raybon Friends, já deixa o like e se inscreve. Bom, eu tô aqui dentro, mas... Cara, não tem nada aqui. Era pra ter o quadro do monstro rosa, escrito, funcionário do mês, né? Alguma coisa assim. E aqui, nessa bancada, era pra ter uma foto. Será que está em outro canto? Bom, eu não sei. Deixa aqui nos comentários se vocês conseguiram achar essa foto, porque... Não tem muito sentido ter essa porta aqui e ter textura dentro dessa casinha. Por que eles colocariam texturas? Uma pia aqui, tá vendo? Com uma meio que pra... Parece do Minecraft, inclusive, viu? Caindo, tipo, pra cair água e tal, pra lavar as mãos. Aqui parece que é pra colocar os pratos, sei lá. Será que isso aqui é uma lanchonete, velho? Bom, eu só sei que não tem sentido de ter isso aqui colorido dentro, porque a gente não consegue atravessar dentro do jogo, né? Que coisa estranha. Será que eles vão atualizar alguma coisa? Não sei, velho. Eu não sei se tem outra casinha dessa. E um inscrito falou pra mim, pra mim ir lá onde fica o Red. Bom, eu vou até lá, na garagem. Eu vou nessa noite. Noite não, né? É hora. Eu vou na hora 1 e na hora 2. Pra ver se o Red vai estar lá. Vamos ver. É bem aqui, ó. É nessa parte. Aqui, ó. Onde fica essa garagem. E se vocês repararem, beleza. A garagem, ela tá bem fechada. Com o bug do emote, eu consigo entrar. Então, já vamos entrando aqui. Vamos ver. Hum, não tem o Red nenhum aqui, velho. Mas na última hora, o Red aparece. Isso é muito estranho. E aqui, ó. Nessa parede aqui, tá vendo? É onde está os looks, né? Que estão falando que o capítulo 3 de Rainbow Friends vai ser mundo dos looks. E vocês vão entender o porquê daqui a pouco, tá? Eu vou ver se eu consigo entrar por aqui, ó. Pera aí. Vamos ver. A gente tem que fuxicar tudo aqui. Ó, parece que aqui é outra parte do mapa. Vamos ver. Ah, eu não consigo atravessar. Ah, já tá mostrando a localização das últimas lâmpadas. Pra gente pegar SOS. Lembrando que na hora 2, a gente vai entrar de novo na garagem pra ver se o Red vai estar lá, tá? Então, já vou pegar essa lâmpada aqui. E já vou coletar aqui dentro do castelo do Blue, do azul babão. Será que no final do jogo... Bem que no final do jogo, o Blue sempre tá dormindo, né? A gente vai fazer muitos testes aqui. Eu vou mostrar pra vocês os monstros especulados que vai estar no capítulo 3 de Rainbow Friends. Mas primeiro eu quero descobrir isso aqui. Olha, o Green tá na minha direção, velho. Ainda bem que ele não pegou. Vamos pra hora 2. Pra ver se o Red vai estar naquele local. Bom, beleza. Estamos na hora 2. E agora a gente tem que coletar esses gás, né? Pra gente dar energia pro carrinho. Mas eu não vou fazer isso agora. Porque eu quero ver se o Red está lá na garagem. Será que ele vai estar na hora 2? Olha, eu acho que o Green tá ali. O monstro amarelo também tá ali. E a garagem tá bem aqui. Vamos ver se o Red se encontra nessa parte. Não se encontra, velho. Onde será que está o Red? Por que ele aparece na última hora? A gente vai voltar na última hora. E vocês vão ver que o Red vai estar aqui. Espero eu que ele vai estar aqui. Porque da outra vez que eu mostrei pra vocês. O Red realmente estava na garagem. Será que ele vai estar? Bom, eu não sei. Só sei que na hora 1 e na hora 2 ele não está. Tá, um inscrito falou pra mim pegar um look e subir aqui no ninho do amarelo. Então, pra mim fazer isso, ó. O amarelo já pegou um. Eu vou ter que ir lá no ninho do amarelo com o look na mão. E tentar derrubar ele lá no limbo pra ver se ele some. Eu não sei se vai dar pra fazer isso. Vamos ver. A gente primeiro vai ter que escalar aqui. Vamos aproveitar que os monstros estão distraídos. E vamos tentar escalar aqui, ó. Ih, foi de base o menino lá, hein. F aí, F Police. Tá, consegui subir. Beleza. Tudo bem, consegui. Ó, o monstro amarelo está aqui no ninho e ele não me pega, tá vendo? Ele não me pega aqui. Tá, o inscrito falou o que pra mim? Falou, Cellu Blocks, joga o look aqui embaixo. Porém, eu estou com um pouco de dó, velho. Porque eu acho esse look tão fofinho. Dá vontade de apertar ele, velho. Olha isso, olha os olhinhos dele. Ah, velho. Mas a gente vai ter que fazer esse teste, Luke. Sinto muito. Espero que você fique vivo, tá, meu parceiro? É. Literalmente, ele some. Ele não cai. Eu achei que ele ia cair. Só que ele dá um respawn. Então, não tem como, velho. E, ó. Vamos aproveitar que a gente está aqui na hora três. Vamos lá na garagem do Red. Se eu entrar com o Luke lá. Espera aí, vamos ver. Espero que não tenha nenhum monstro aqui. Vamos fazer um teste já. Já que eu estou aqui, eu quero fazer um teste. Ah, o amarelo está ali. Nossa, quase que ele me viu, velho. E o azul babão está ali também. Calma, o amarelo. Vai para lá. Cadê o amarelo? Ah, ele foi para lá. Boa. Vamos ver se dá tempo, velho. Vamos lá. Ah, eu tenho que entrar com o Luke aqui dentro. Entrei. Tá, mas o Red não está aqui, ó. Ele aparece depois que a gente coleta todos os Luke. Ou quando passa o tempo, né? O Red aparece aqui e aperta o botão. E sai um monte de fogo de artifício. E ele fica olhando para um Luke. E se eu largar esse Luke aqui dentro da garagem? Será que ele vai sumir? Vamos ver. Vamos ver. É, ele some também, velho. Ele dá um respawn. Então, não tem como jogar o Luke para fora do mapa. E também, não tem como deixar ele dentro da garagem onde fica o Red, velho. E esses... E esses negócios de choque aqui, velho? Eu nunca fiz um teste. Deixa eu ver se dá para subir aqui. Deve ter algum jeito de a gente subir por aqui. Só que deve ser do outro lado. Será que eu tomo choque se eu encostar nisso aí? Ó, estão falando que o monstro rosa ia sair dessa cachoeira. Mas até agora nada, né? Eu não consigo subir, velho. Essa escadinha aqui, não dá para pegar ela? Não, não dá. É, velho. Não dá, não dá. Tá, agora a gente está na última hora. E eu preciso voltar no mapa para ver se o Red está lá. Mas para isso, eu preciso fazer aquele bug. E essa parte não é fácil, tá? Parece que é fácil, mas não é. Consegui. Consegui, consegui, consegui. Boa. Finalmente. Tá. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Teve muitos inscritos que comentaram para mim. Por que você não pula em cima da cabeça do formigão? Que é essa aqui. Eu já fiz isso no outro vídeo. Se vocês verem, ó. Não acontece nada. A gente atravessa, tá vendo? A gente atravessa ele. E ele não está comendo literalmente nada. Não tem bolo nenhum aqui. Na verdade, ele está comendo terra, né, velho? Ele gosta de terra. Tá. Agora a gente vai ver se o Red vai estar lá na garagem. E depois eu vou... Ah, depois eu entro aqui no trono do Blue. Aqui no castelo. Para ver se o Blue está lá no trono dele. Tá, primeiro vamos vir para cá. Se vocês repararem, não tem nenhum monstro aqui. Porque o Red tirou todos eles e levaram lá para o mundo dos looks. Na verdade, eles estão esperando a gente lá naquela parte do carrinho, né? Mas vamos lá. Vamos ver. Vamos entrar. E o Red não está. Nossa, tiraram o Red. Era para ele estar aqui. Será que teve alguma atualização? Porque no outro vídeo, eu voltei aqui para o final. E vocês viram que eu mostrei para vocês o Red. Só que não tem Red nenhum aqui. Cara, que estranho. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora lá para o castelo do Blue. Porque eu quero ver se o Blue está no seu trono deitado. Ou se talvez o Green ou os outros monstros, né? Vamos ver se ele vai estar aqui. É nessa parte aqui mesmo. Tá vendo? Pode ver que tem o símbolo do castelo. Esse castelo é do Blue. E a gente vai entrar aqui agora. Bom, não tem ninguém no castelo. Nem atrás. No trono, na verdade, do Blue, né? Então, todos os monstros estão a caminho do capítulo 3 lá. Dos mundos dos looks. O que eu vou fazer agora? Teve um inscrito que comentou para mim o seguinte. Ele falou assim. Salublock, por que você não perde para o Ciano no final do jogo? E eu fiquei com uma curiosidade. Eu nunca perdi no Raybon Friends capítulo 2 para o Ciano no final. Será que a jumpscare dele é diferente? Bom, vamos descobrir isso agora. Eu vou ter que entrar no brinquedo porque o velho, ele vai me chamar lá. Para isso, eu tenho que entrar no brinquedo. Então, vamos entrar aqui. Ele já foi. Está vendo? Ele está me chamando. Muito bem, pessoal. Escolha um carrinho. Como que eu vou escolher um carrinho se eu estou aqui no brinquedo, velho? Mas tudo bem. Se vocês repararem, até o monstro roxo não está aqui. Eles tiraram até o monstro roxo daqui, ó. Cadê o monstro roxo? Cadê? Cadê? Ele não está aqui, velho. Então, significa que eles foram tudo para o capítulo 3, mundo dos looks. E o velho está falando comigo aqui. Olha aí, escolha o carrinho. Tá, já estou no carrinho. Tá, já estamos chegando aqui, ó. O Ciano está olhando para a gente. E vamos cair aqui no lixo. Bom, eu já vou perder para o Ciano logo aqui de cara no começo para ver se a jumpscare dele vai ser diferente. Porque eu realmente não sei, tá? É aqui, ó. Ele vai cair bem aqui, né? Eu vou deixar ele me pegar para ver como que vai ser a jumpscare dele. Isso porque um inscrito comentou para mim que tem a curiosidade também. Ó, vou ficar aqui, ó. Cadê? Ele não levanta, não? Uhul, vem me pegar, Ciano. Será que se eu der a volta aqui ele me pega? Uhul. Nossa, ele é rápido. Ah, é a mesma jumpscare, velho. É a mesma jumpscare. É, e se você perde no final do Ray-Bone Friends, isso é o que acontece, ó. Você não consegue voltar para o final. Isso é bem complicado, mas é legal. Olha só, todos esses monstros foram criados por fãs. Porém, aí o dono do jogo pode estar comprando os direitos deles. E, ó, muita gente estava comentando, falando que o monstro rosa pode ser esse aqui, né? Que é magenta, né? Na verdade, aqui, ó. Tá vendo? Olha só a jumpscare dele. Nossa, velho. Mas eu acho esse monstro muito grande. O que vocês acham dele? E, ó, tem também, se eu não me engano, o Green Robô. Vamos ver aqui. A gente vai se transformar nele. Eu acho que ele fica para cá, ó. Aqui, ó, tem os monstros de Ray-Bone Friends originais, né? Aqui o Blue, o Green. Aqui, ó, esse aqui é o monstro rosa, né? Que vocês sabem que estão falando muito dele. Falando que ele vai vir. Só que ninguém sabe se vai ser realmente esse monstro aqui. Porque falaram muito desse pato. E ele não veio. Ó, eu até me transformei nele aqui, mas ele não está com a jumpscare aqui, né? Ó, desse lado que é interessante. Deixa eu mostrar para vocês também. Eu quero que vocês escolhem qual monstro rosa vocês gostariam que tivesse aí no Ray-Bone Friends capítulo 3. Esse que eu mostrei para vocês ou aquele outro? Eu prefiro o outro, véi. Sério. O outro rosa, que é esse aqui, ó. Mil vezes esse monstro rosa. Eu acho ele muito legal. E aqui nessa parte, dá para a gente se transformar nos monstros animatronics. Ó, tem o Blue. Só que esse Blue aqui está meio engraçado, né? O Green eu achei bem legal. O Orange está meio cabuloso. Está parecendo mais um dragão do que o monstro laranja, né? Aqui é o monstro roxo do Duto, né? Mas em forma de animatronic. E esse aqui, eu não sei, véi. Parece uma mosca. Sei lá. É o Red? É o quê? Eu vou me transformar no Green. Só para vocês verem. Olha que da hora, véi. Eu curti demais esse monstro. Sério. Até a forma dele de andar, eu achei muito cabuloso. Se vocês olharem aqui, ó. Se eu vim para cá, para esse lado. A gente vai lá para o capítulo 1 de Ray-Bone Friends. E ó, está vendo? A gente está no capítulo 1. E se vocês repararem ou lembrarem, o Green, ele sempre ficava parado aqui, né? No capítulo 1, ele anda pelo mapa e ele parava nessa posição. E olha só a jumpscare desse Green animatronic. Nossa, é assustadora, né, véi? Muito assustadora. E ó, o Green, ele costumava parar aqui também. Ele andava por aqui e ele ficava parado bem nessa parte, no capítulo 1 também. E se você passar aqui e passar pelo braço dele, que é bem longo, ele te pegava. E ó, a jumpscare dele aqui, ó. Agora vai ficar com vocês. Qual desses monstros vocês gostariam que estivesse aí no Ray-Bone Friends? Comente aí. E também deixa uma teoria para mim, que eu vou estar fazendo no capítulo 2 de Ray-Bone Friends no próximo vídeo. Valeu! E aí